Simbora sim! Tô escurada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo uma dor A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganado Seria o quê? Seria enganado Vem comigo! Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Aí você me desmonta Aí você me desmonta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganado Seria o quê? Seria o quê? Seria enganado Vai! Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E aí garçom troca o DVD Vai! Maiara e Maraíza no esmule Juntinho com você Vai! Assim desse jeito, Maiara e Maraíza O meu coração não aguenta E os 10% só vai aumentando Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Aí você me desmonta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Valeu, Maiara e Maraíza Fique com Deus, gente Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos Um beijo pra todo mundo Valeu!